Um comerciante pretende tomar um empréstimo e quitá-lo no prazo de 24 meses. O gerente do banco, no qual ele fará o empréstimo, informou que a taxa de juros compostos cobrada pelo banco é de 12,4% ao semestre. A taxa de juros acumulada em 24 meses para esse empréstimo é dada por Então vamos lá pessoal, qual é a parada aqui? Vou chamar a tela branca, vamos trocar uma ideia que estaria lá na frente. Então qual é a parada aqui pessoal? Primeiramente, qual é a fórmula que vai te dar a taxa acumulada? A taxa é igual ao fator elevado ao tempo menos 1. Tá legal? Então taxa é igual ao fator elevado ao tempo menos 1. Como é que nós achamos o fator pessoal? O fator é dado por essa relação aqui. Fator é 100% mais a taxa. Esse método que eu vou ensinar é bem mais fácil e bem mais prático do método que você aprendeu. Por quê? Eu só passo para decimal no final. A luz chegou. Bota a mão no rosto. Para de sofrer. Você não acredita. O que você pensa? Caramba, esse cara está mentindo. Esse cara está inventando. Não pode acreditar que vai dar sempre certo. Então eu vou fazer aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Taxa de 10%. Qual seria o fator da taxa de 10%? Seria 100 mais 10. Quanto é que dá 100 mais 10? 110. 110 o quê? Porcento. Mas qual é o bizu, pessoal? No final você sempre volta duas casas. Tá legal? Na fórmula tem que ser o decimal. Então no final o que você vai fazer? Você vai voltar o quê? Duas casas. Então o fator de 10% seria o quê? 1,10. Mais um exemplo. Taxa de 15%. Qual seria o fator da taxa de 15%? 100 mais 15. Quanto é que dá 100 mais 15? 115. 115%. Só que na fórmula, entra o decimal, volta duas casas. 1,15. Mais um exemplo. Taxa de 23,5%. Ih, Marcão, isso aí eu não sei não. Calma. Vamos lá. Vai dar a mesma coisa. O que você vai fazer? 100 mais a taxa. Então vamos lá. 100 mais 23,5. Vai dar 123,5%. Só que você tem que voltar sempre o quê? Duas casas. Então voltando duas casas, qual seria o valor? Voltando duas casas. Uma, duas. Seria 1,235. Então pessoal, trocamos essa ideia para a gente poder matar a questão. Show de bola? Agora eu vou voltar lá para o exercício. Vamos lá. Voltando para o exercício. Vou apagar aqui. Voltando agora para o exercício. Vamos lá. Qual é a taxa que ele está dando? 12,4% ao semestre. Só que para a fórmula eu uso o quê? O fator da taxa. Então vamos lá, pessoal. Taxa de 12,4%. Qual seria o fator dessa taxa? Seria 100 mais 12,4. Quanto é que dá 100 mais 12,4? Vai dar 112,4%. Só que na fórmula eu tenho que voltar o quê, pessoal? Duas casas. Então voltando duas casas, uma, duas. Vai dar o quê? 1,124. Qual é a fórmula que eu passei para vocês, pessoal? Taxa é igual ao fator elevado ao tempo menos 1. Cuidado com o tempo, pessoal. Por quê? Cuidado com o tempo. Você pode perder a sua prova aí. Vamos lá. Taxa é igual ao fator 1,124 elevado ao tempo. Ou seja, 24 meses corresponde a quantos semestres, pessoal? 4. Porque um semestre não tem 6 meses? Então 24 meses tem o quê? 4 semestres. Então vai ser 1,124 elevado à quarta menos 1. Por quê, pessoal? 24 meses equivale a quanto? A 4 semestres. Ok? Então a resposta, pessoal, olha lá nas opções. Seria o quê? Letra B de bola. E mesmo que você não soubesse disso, que 24 meses equivale a 4 semestres, só pelo formato da fórmula, você marcaria a letra B. Olha lá nas opções. E aí E aí E aí Obrigado.